Wings está aqui, Wings me faz sorrir Lutando lado a lado num mundo de magia Wings vem para sonhar e realizar Este é o poder de Believers Todo dia, prontas pra agir Todo dia, um conto de fadas viver Somos livres, venha sonhar E quanto mais deseja, pode conquistar Este é o poder de Believers Wings está aqui, Wings me faz sorrir Lutando lado a lado num mundo de magia Wings vem para sonhar e realizar Este é o poder de Believers Wings está aqui, Wings me faz sorrir Lutando lado a lado num mundo de magia Em alto vamos voar e conquistar Pois a mágica está no ar É o tom do cor-de-rosa Wings! O Clube das Wings Com sua nova banda de rock As meninas ficaram mais próximas do que nunca Mas elas devem mais uma vez Enfrentar ao Grom e seus bruxos Para proteger o Círculo Branco Tecna cria uma dimensão mágica E os bruxos são derrotados Mas os poderes do Círculo Branco Ainda são mistério É tudo culpa sua A mamãe avisou várias vezes Para não dar chocolate para ele Eu não dei para ele Ele pegou da prateleira sozinho É, mas você estava com ele nas costas Olha quem fala Olha o seu esquilo Ele odeia água e você deu banho nele Amor em pé É uma indigestão, não é? E você? Isto é para tratar a sua dor de barriga E isto é para você se sentir melhor Mas lembrem-se A magia nem sempre está disponível para resolver tudo Aqui estão seus pets novinhos em folha Mas, mas como você fez isso? É um segredo de estado Tentem cuidar melhor dos seus pets Eles precisam de vocês, ouviram? Ah, tá bom Prometo Blum, finalmente Atrasou tanto, o que houve? Não conte Aposto que é alguma história complicada Sobre clientes que não deixaram você fechar a loja Ganhou a aposta, Estela Depois já ouve os detalhes Agora, precisamos descobrir os segredos do Círculo Branco Sinto muito pelo atraso, diretora Faragonda Não é comigo que deveria se preocupar É com as Fadas da Terra Este é um ponto crucial na jornada de vocês E vocês têm o poder de mudar a situação O livro das Fadas diz o seguinte A ilha Tirneyog é uma pequena ilha na costa da Irlanda Mas ela não aparece em nenhum mapa Exatamente E nessa ilha, vocês acharão um portão para chegar ao reino de Morgana, rainha das Fadas da Terra Mas então quer dizer que as Fadas da Terra foram aprisionadas pelos bruxos No próprio reino delas Foi isso que o Círculo Branco revelou Isso é terrível O Ogron e seus bruxos as derrotaram e depois roubaram seus poderes mágicos Ai, tudo isso tem que acabar Sim, Roxy E a magia de vocês será fundamental para o sucesso da missão Peguem o Círculo Branco e ele levará vocês ao reino das Fadas Mas da última vez o Círculo Branco me usou para se vingar dos bruxos Seu poder evoluiu e também sua autoconfiança Você será capaz de controlar o poder do Círculo agora, sem ser dominada por ele Está sentindo, Roxy? Sim, eu sinto que é meu destino Concentre-se no Círculo Preciso unir meus poderes com os seus para levá-las até a ilha Espera aí, espera um pouco Precisamos dos meus poderes também Agora sim, estamos prontas Só um segundo Kiko! Você ficará responsável pelos pets Você é o mais velho, hein? Acha que consegue dar conta sozinho? Só me prometa que não vai arranjar nenhuma confusão Confio em você, Kiko Concentre-se no Círculo Branco, Roxy Una seus pensamentos na visão da ilha de Tierney Rock Posso ver a ilha? Agora vão Estou muito orgulhosa Fiquem focadas e juntas e assim não vão falhar Vamos nessa! Fiquem focadas e juntas e juntas e nem чтобы levá-las Fiquem focadas com aеля님이 Fiquem focadas Fiquem focadas e juntas e comлично Alf Rê, servem, unused Fiquem focadas Fiquem focadas veställt-se Fiquem focadas Fiquem focadas Chegamos. É lindo. Estela, o que está fazendo exatamente? Ah, é que eu queimo com muita facilidade e esse creme é protetor. Meninas, esperem por mim, esperem. Vamos fazer uma pesquisa. Talvez o livro das fadas possa ajudar. Embaixo de Ternan Og só tem um desenho. A minha busca na internet também não deu em nada. Deixa eu ver esse desenho. É isso! Olha, o reino das fadas deve ser naquelas três montanhas. Maravilha! Mas aí não diz a direção que nós devemos seguir. Você tem certeza mesmo? Então basta sobrepor os desenhos que ele nos mostra o alvo. Você não vem com a gente, Roxy? Roxy! Bem-vinda, última fada da terra. Você ouviu nossa canção de lamento? Você será capaz de trazer de volta o que os bruxos nos roubaram? Nossa magia? Liberdade? Eu não posso! Eu não posso! Não tenha medo. Estamos com você. O sonho... Eu devo salvar as fadas. É o que eu tenho que fazer. Mas eu não sei como. Como vou salvá-las? Como ela está? Acabou de cair no sono. Deve ter sido um choque terrível para ela. Ela é a última fada da terra. O laço que ela tem com as fadas aprisionadas deve ser muito forte. Se é assim, ela não devia ter vindo com a gente. Será pesado para ela. Não podemos deixá-la sozinha aqui. Espera, eu sei o que posso fazer por ela. Barreira, amor! Assim, a minha magia, Belivitz, vai protegê-la de qualquer perigo externo. Como podemos achar o portão do reino das fadas? O desenho do livro corresponde à posição das montanhas. Devemos começar nossa busca por lá. É melhor nos separarmos em dois grupos. Estela, Lyle e eu iremos em direção ao Recife, enquanto Flora, Bloom e Musa irão em direção às montanhas noroeste. Quem achar o portão primeiro usa magia para avisar as outras. Vamos achar esse portão. Roxy, minha pequena Roxy. Estou aqui e estou pronta para ajudar. Você é valente, você aceitou seu destino, mas tenha cuidado. A ameaça milenar dos bruxos está sobre você. Eu não tenho mais medo. Vamos libertá-las. Está tão perto da verdade, mas não consegue enxergar. Não vou ir para alcançá-la. Você não deve procurar no alto. As Winx, preciso avisá-las. Vocês não devem procurar no alto. Não sabemos muita coisa sobre essa ilha. Acho melhor procurar nos evitar chamar muita atenção. Teremos que limitar o uso da magia. Será que podemos usar um feitiço simples, de nível básico? Fora, fora, fora! Chegamos. Com nossas asas, chegaremos ao topo num minuto. Não faz isso. Se houver algum inimigo na ilha, ele vai ver que estamos voando. Vamos, Estela. Vai ser legal fazer um pouco de escalada. Como uma coisa pode ser legal se há risco de quebrar uma unha? Ah, eu vou voltar para a praia. Olha, meninas, vejam lá embaixo. Sereias. Elas me lembram o meu mundo, Andros. Laila, venha com a gente. Por que a Laila pode nadar e eu não posso me bronzear? Laila, volta aqui! Eu sou a princesa de Andros, e vocês, como é que sabem o meu nome? Eu posso falar no seu ouvido. Temos que ajudar a Laila. Ué, Estela! Não, peraí, Estela. Quem é ele? Ah, quem é? Eu não sei. Flora! Cadê você? Flora? É maravilhoso. Quando eu era menina, sempre sonhava em andar por aí num unicórnio. Blum! O unicórnio não existe! Onde estou? Onde estou, meninas? Estamos todas aqui, Blum. A Roxy também. Infelizmente, meu poder não foi forte o bastante para te proteger. Eu só me lembro de ter visto uma fumaça preta em forma de cobra. Foi essa criatura que nos capturou uma após a outra. Tá legal. Sabemos como chegamos aqui. Agora temos que pensar num jeito de sair. Eu não estou sentindo minha magia protetora. Quem nos aprisionou deve ser muito confiante. E as pessoas muito autoconfiantes subestimam o poder dos oponentes. Quinc, Belivix! Belivix! Você é mágica! Só precisa acreditar em você! Tudo vai mudar! Você é poderosa! Belivix! Maravilhosa! E a magia sai do seu coração! Tudo é possível Você é pura energia Você é mágica Convergência mágica Oxi! Não esquenta, gente Está tudo bem aqui Eu conheço esse lugar Minha cabeça ficou cheia de vozes As fadas estavam tentando falar comigo Agora eu as entendo Foram presas aqui antes de serem trancadas Do outro lado do portão Você também sabe quem nos prendeu aqui? Este é o monstro que você viu na praia? Sim, é ele O Guardião das Trevas foi criado pelos bruxos do Círculo Negro É o Guardião da Ilha O dever dele é impedir que descubram o portão para o Reino das Fadas Ele captura suas vítimas atraindo-as com visões ou sonhos As sereias do meu mundo O unicórnio que eu sonhava quando era menina Então, depois de capturar as vítimas Ele faz com que caiam num sonho mágico E as aprisiona Felizmente, escapamos Graças aos nossos poderes Wings! Prontas? Explosão! Comissário! Flecha de Fogo! Rosa de Inverno! Cuidado, meninas! Idiota! Estamos esperando vocês! Eles querem a Roxy Tecna, tome conta dela Esse campo está entrando na minha cabeça É insuportável Protejam a Roxy Ela é a chave para o Reino das Fadas É ela que eles querem Asa de Dragão Você está bem, Roxy? Temos que ir naquela direção Confie em mim Super Prisma! Eclipse duplo! Ataque amônico! Vento de autônomo! Barreira! Cuidado, Roxy! Não se preocupe, Bloom É um entalho igualzinho ao meu círculo branco Mas, então, o círculo branco no seu dedo É a única chave para abrir o portão Não só a única chave Mas a última Oi, gente! Estão perdendo a diversão Tecna, preciso de uma varredura completa deste calabouço Eu posso fazer melhor do que isso Roxy, estava certa Certa sobre o quê? Tecna, coloque o mapa no livro das fadas sobre o calabouço e escaneie Viu? Não precisamos seguir os picos O mapa está nos mostrando as quatro salas do calabouço E é aqui que eu ativo o círculo branco Então é melhor corrermos Socorro! Wings! Speedix! Vamos já! Mega Wax! Ataque harmônico! Oda, Moxie! Estamos quase lá! Sim! Lasta ele! Está tão perto da verdade que não consegue enxergar Não vou ir para alcançá-la Onde ouviu essas palavras? A voz que eu sempre ouço em meus sonhos Ela estava certa Essa sala, esse mapa Ficava embaixo da praia onde chegamos Ah! 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 Abertura Isso é incrível É maravilhoso Livre, finalmente livre A rainha das fadas Ela, ela é a fada dos meus sonhos Fadas guerreiras de joelhos Curvem-se diante da última fada da terra Ela nos devolveu nossa liberdade Bem, na verdade, eu é que deveria agradecer Por me ajudar a acreditar em mim mesma Fadas Belivix Tão jovens, mas tão poderosas Morgana está encantada em conhecê-las Nós também, Alteza Permita que nos apresentemos Somos as Winx Foi ela Foi ela quem me usou Quem me possuiu e me obrigou a lutar contra os bruxos do Círculo Negro Sim, Roxy Nébula é uma das fadas Mor E também uma das mais poderosas Roxy, Winx, temos uma dívida com vocês Foi graças ao poder e ao coração de vocês que estamos livres Eu as convido para entrar para nossa corte e se tornarem fadas guerreiras De hoje em diante, o reino da vingança começa Vingança contra os bruxos do Círculo Negro Que nos caçaram e nos privaram de nossa liberdade Isso, vingança Nossa fúria não poupará o povo da terra que nos traiu Ao deixar de acreditar em magia, eles nos enfraqueceram Não, isso é errado Como se atreve? Não quero ser atrevida Mas os seres humanos não sabem nada sobre magia Eles vivem com suas alegrias e tristezas São completamente inocentes Pessoas inocentes que devastam a natureza E destroem a terra em que vivem Mas Morgana Majestade, eu imploro, por favor Desista de se vingar É preciso reconquistar a confiança deles A maioria das pessoas da terra é boa Por favor, não castigue toda a humanidade em função de poucos O reino das fadas está prestes a começar E quero todas nós do mesmo lado O Inx e Roxie se juntaram a nós e se tornaram fadas guerreiras? Então se recusam Eu devia baní-las como fadas renegadas Mas não vou, eu as deixarei ir Considerem nossa dívida de gratidão totalmente paga Não nos atrapalhem se nos encontrarmos de novo Pois serão tratadas como inimigas Eu, eu libertei as fadas com sede de vingança Não é culpa sua, Roxie Em meus sonhos ela era, ela era tão doce E ficará doce novamente Eu sei que vai No próximo episódio Graças a Roxie e as Winx As fadas da terra estão finalmente livres Mas para a rainha Morgana e suas fadas guerreiras É hora de vingança As Winx são lançadas em uma nova aventura Que as leva ao coração da floresta amazônica Agora Somos heroínas E o mundo salvaremos Vem comigo Esse sonho acreditar A vida é muito linda E você pode sonhar E voar Se na vida acreditar E você pode sonhar 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 E você pode sonhar